Quer saber qual é essas carabinas? Fica de olho no vídeo. Rapaziada e moçada do canal, você que está querendo a carabina de entrada para entrar nesse esporte fantástico, tem duas opções perfeitas para vocês. Lembrando, eu estou no Clube Tiro e Ação, aqui em Grajaú, lugar que a gente pode praticar o tiro esportivo com total segurança. Bora abrir! Ela veio em duas versões, tá bom, gente? A Black Edition, tá bom? Essa aqui é a KGK 14. Deixa eu abrir aqui. Ué, rapaz, a caixa está lacradinha. Deixa eu abrir essa caixa lacrada aqui. O Luiz recebeu essa belezinha, né? Vamos ver o que vem na caixa, vem os alvos, manual de instruções. Gente, carabina super de entrada. Para aquele cara que quer saber se ele vai dar certo ou não nesse esporte, eu vou abrir para vocês. A entre sabendo que vai. Deixa eu cortar aqui. Olha, coronha de polímero, tá bom? Essa versão aqui, gatilho em metal, tá bom? Ela é a versão bem simples, ela não tem trava de segurança, ação mola, tá bom? Vem com alça de mira aqui ajustável, a massa de mira fixa na carabina, né? Caninho pequeno, carabina tem 94 centímetros, pesa 2.2 quilos, a carabina leve. Quem quer começar, já querendo uma de madeira também, ó, essa versão aqui dela vem manualzinho aqui dentro. Ó, essa aqui eu achei mais bonita, cara, ó, madeira brilhosa. Ó, mas um pouco diferente, gente, ó, já tem uma diferença na formato da coronha também, gatilho de metal. Essa parte aqui é diferente, mas tem um stop molde aqui, caso o potrino descer, mas esse aqui tá um pouco longe, então não vai ter tanta serventia. aqui a massa de mira, a alça de mira não é ajustável, não é ajustável, não, ela tem um ajuste aqui. Não, 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 não é ajustável, tá bom, gente? Ela já vem fixa. E aqui também, no caso a versão Black Edition já é uma versão bem melhor, cara, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Olhando de pertinho, comparando as duas, literalmente carabinas de entradona. Nossa, isso aqui é bem, praticamente bem parecido, o tamanho delas é igual e o peso é bem parecido também. Mas se você quer, eu pensei que a mais requintada era de madeira, é não, é a Black Edition, ela tem uns detalhes maiores, com uma alça de mira aqui ajustável. Agora, vamos ver quanto metros por segundo cada uma delas tá dando. Carabina pequena, cara, ó, pequenininha. Bora ver aqui, ó, lembrando, sempre tem que dar uma batida, essa aqui é a batida, já é um pouco mais forte. Aqui eu vou usar o Pro Max, né, que é um chumbinho mais leve que eu tenho. E acredito que é o único que vocês vão poder usar nela. Vamos ver aqui. 137. Vamos botar um chumbinho já de 1.15, pra ver o que é que ela dá. 1.45. 1.45, se for aumentar, o que é isso? 1.45. 1.44, o cara tá pegando ali na ribanceira, o tiro da bicha tá fazendo um estrago bonito. O bloco dela é de aço, tá bom? Ela não tem trava de segurança. 166, tá aumentando, a bicha tá aumentando. Tá ficando, pô. 161 metros por segundo. Vamos ver aqui a versão de madeira. Ó, já achei força razoável pra bascular, gente. Lembrando, os primeiros disparos que elas estão dando. 171, mas cheiro de óleo aqui, tá indo, ó. Ó. Efeito diesel dos primeiros óleos, ó. Passa aqui a mão e tira só o excesso. Também essa aqui não tem a trava de segurança. 128, rapaz, eu usei aqui 128 com o Auroque, gente. Tá batendo ali na ribanceira. 127, um barulho bonito, cara. Bora usar de novo bem aqui, um Pro Max. 137, cara. O recuo praticamente zero. Ó. Bora usar o Esqueco. Se é que o cara vir na Rádio Zé, vi, estão botando um chumim de barão daí de mim. 115, cara. Aonde eu tô mirando, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar um negócio bem ali. Pode ver se essa vida dela já vem reguladinha. Tem a latinha ali, com a tampa. Bora ver se essa bicha é boa pra acertar. O moleque vira a meta. Agora bora ver. A prova é a tampinha. Eita. Acertaram a tampinha também. A o que? 10 metros? É, 10 metros de distância. Eita. Bora tentar aqui com a de madeira. Eu gostei. Mais da de madeira, tá bom? Gostei mais do... Ela... Ah, o recuo dela é praticamente zero, cara. Ué, pegou lá embaixo, cara. Só tem que ajustar aqui. Aí eu tô atirando a primeira vez. Vamos lá. Botar um pouquinho mais pra cima. Cara! É que vocês não viram. Tira ou tira. Só mais esse disparo. A pá do céu! Que tal? Tô tendo toda a atenção com elas, tá bom? Tá em cima aqui, ó. Da manta, bem macio. Pra não ralar nem nada desses tiros. Vou passar um WD-40 e botar novamente dentro da caixa. Dentro do plásticozinho. Dentro da caixa e deixar lacrado, né? Então, meu compadre tá entregue de... Foi dado de bom coração e foi entregue de bom coração. Carabinas fantástica. E... Vocês viram lá, cara. Eu tava mirando aqui. Eu tô no clube, tá bom, gente? Eu tava mirando lá atrás. Ali é 10 metros. Eu tava mirando mais ou menos uns 15 metros. Aonde eu tava mirando, eu tava acertando. Foi por isso que eu botei ali pra ver, rapaz. E essa daqui, ela é diferente à alça. Cara, mas é muito precisa. Parece que ela já veio ajustadinha de fábrica pra dar um tiro em cima do outro. Essa aqui, ela tava puxando um pouquinho pra... Pra direita, né? Ou pra esquerda. Então, você tinha que compensar um pouquinho. Pouca coisa. Coisa de usar ajustes. Que você pode ajustar aqui, ó. Na alça, você ajusta e ela fica simplesmente zerada. Porque se você ver aqui, ela não tá zerada, tá bom? Então, lembrando que vai depender de cada atirador. Eu nunca fiz vídeo de mira aberta. Porque igual o luneto, você é bem... O luneto a gente ainda tenta. Mas mira aberta é mais complicado porque vai depender muito da pegada do atirador. Como se ele pega... Do jeito que ele vai atirar, dedo no gatilho, respiração, muita coisa, gente. Então, quando a gente vai pro tiro de precisão, pro tiro, pro cara acertar de mira aberta. Os caras que se acertam são bons. Então, vocês viram lá. Dermétrico, Thiago. Thiago é boa. Primeira vez que eu peguei na carabina. Ah, bichão. Então, se você estava atrás dessas duas carabinas, pode pegar sem sombra de dúvida. Excelentes produtos. Carabina de entrada pra você entrar nesse esporte sem bota. Quem gostou, senta o dedo no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.